Na base da proposta da investigação da Alice, onde estão as epistemologias do Sul? Pode explicar-nos um pouco o que são as epistemologias do Sul? Eu parto da ideia de que, para nós, conhecermos e, sobretudo, conhecermos de uma maneira que seja capacitante, que dê credibilidade e importância a estas experiências não eurocêntricas e que venham de outras regiões do mundo, informadas por outras cosmovisões, por outros universos simbólicos, por outras maneiras de ver a vida, por outras maneiras de ver a natureza e de conceber a natureza. Para isso, nós precisamos realmente de outras formas de conhecimento, porque o conhecimento eurocêntrico, nas ciências sociais e, aliás, nas outras ciências, que também têm muito mais de contextualização cultural do que a gente pode imaginar, esse conhecimento foi construído para não valorizar essas outras experiências. Douto um exemplo, o nosso conceito de natureza como recurso natural. Obviamente que é muito difícil, hoje, na nossa comunidade científica, nas ciências da vida, nas ciências sociais, que a gente conceba a natureza de outra forma senão um recurso natural. O rio é um objeto, as montanhas são objetos, os recursos naturais é para explorar, o petróleo é para explorar até o tutano, podemos explorar estes recursos todos sem nenhum limite. Ora bem, esta concepção de natureza é uma concepção eurocêntrica. Há outras concepções que eu encontrei no meu trabalho, ao longo das minhas investigações, em que a natureza é um ser vivo. Não está separado de nós, nós somos parte da natureza e, portanto, a natureza não é um recurso natural. A natureza é a terra-mãe de onde vem tudo. E, portanto, nós não podemos agredir a nossa mãe, não podemos matar a nossa mãe. Portanto, é outra concepção. Como é que eu vou, com o conhecimento científico eurocêntrico, analisar estas questões? Se eu fizer desta forma, eu descredibilizo. Digo, são loucos. Então, a natureza é mãe. A natureza é um recurso natural, é um objeto, não tem a dignidade. Porquê? Porque o nosso conhecimento está feito na base cartesiana da diferença entre as coisas e as pessoas. E, portanto, não podemos sair disso. Portanto, é necessário uma revolução epistemológica. Como eu costumo dizer, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Ora bem, as epistemologias do Sul são exatamente uma tentativa de realizar essa justiça cognitiva global. Ou seja, trazer outros conhecimentos para dentro do conhecimento científico porque são outras maneiras de fazer ciência. Inclusive, nem faz sentido dizer que não são científicos. Eles são outras ciências que existem noutros contextos simbólicos e que estamos a falar, no fundo, da esmagadora maioria da população. Basta olhar para a China e para a Índia, onde as suas cosmovisões e os seus universos simbólicos e os seus conhecimentos milenares são totalmente distintos daqueles que existem na Europa. Para não falar da África, para não falar das comunidades camponesas e indígenas da América Latina e também da própria América do Norte, apesar do extremínio. Portanto, há realmente muitos outros conhecimentos e as epistemologias do Sul vêm trazer isso. O Sul é aqui exatamente o Sul antiimperial, não é aquele Sul que imita o Norte. É o Sul que resiste e que produz alternativas em relação ao imperialismo e ao colonialismo do Norte. Claro que é evidente que não é fácil, obviamente, construir esta proposta que tenho vindo a formular como epistemologias do Sul, mas ela é assente em quatro ideias que muito simplesmente podem ser assim. Por um lado, esses conhecimentos vão resgatar experiências que estão invisibilizadas, que não se conhecem e que nem se sabe que existem e, por outro lado, elas foram produzidas exatamente para serem invisíveis. Chamou isso Sociologia das Ausências. Por outro lado, este conhecimento é um conhecimento que vai dar voz e amplificar o sentido das inovações que têm lugar no Sul global, não como sendo coisas exóticas que não têm interesse ou que são de interesse local, mas são emergências de coisas novas. Sociologia das Emergências. Para captar isto, eu preciso de um conhecimento que não pode ser um conhecimento monocultural, porque eu parto da ideia da pluriculturalidade, logo o conhecimento tem que ser pluricultural, tem que haver uma diversidade de conhecimentos. É isso que eu chamo ecologia dos saberes, que é fundamental para as epistemologias do Sul. Mas como tornar os saberes inteligíveis uns para com os outros? Como, por exemplo, esta natureza, recurso natural versus a natureza, a nossa mãe ou a terra-mãe. Bem, nós precisamos de tradução intercultural. E, portanto, a tradução intercultural é outro fenómeno, é outro procedimento que nós temos que utilizar, porque, muitas vezes, as mesmas aspirações de transformação social progressista são designadas de modos muito diferentes. Têm diferentes conceitos, mas serão, assim, tão diferentes. Por exemplo, a Europa, sobretudo a partir do século XX e ao século XIX, passou a identificar como a ideia mais progressista da transformação social com a palavra socialismo. E essa palavra continua hoje a correr como, digamos assim, uma versão de emancipação social. Se nós formos para outros contextos culturais, provavelmente esta palavra socialismo não soa da mesma forma. E, pelo contrário, têm outras palavras, como, por exemplo, os povos indígenas da América Latina, para designar essa emancipação social. Falam, por exemplo, de dignidade, falam de respeito, falam da sua autodeterminação. Outras palavras serão tão diferentes daquelas ideias que estão por detrás da ideia de socialismo. Não sabemos. Teremos é que ir averiguar. Isso averigua-se através de procedimentos da tradução intercultural. Então, vamos lá. 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 O que é isso?